Nos estudos linguísticos, enunciado é a produção material do processo de enunciação. Um texto é um enunciado. Quando usamos ironia em conversas cotidianas, ela é facilmente percebida pela entonação e pelo contexto. Quando a professora diz ao aluno que tirou zero em uma prova que lhe foi muito bem, é ironia, que é óbvia. No entanto, em textos em pré, nem sempre a percepção da ironia é tão imediata. E quando ela não é percebida, a interpretação é totalmente equivocada. Observando a charge a seguir. Senhores, a ideia é que criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Mas são os índios que estão ali? São? São os políticos e os índios? Eu acho que sim. Agora eu tô vendo um deserto aqui, ó. Senhores, a ideia é que criamos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Eles estão no lugar desmatado. Eu acho que é isso. Identificamos a ironia ao percebermos que a reunião para formar um conselho contra o desmatamento acontece em uma área totalmente devastada. A contradição entre o discurso declarado à imprensa e as ações constrói a leitura irônica. Sempre há infinitas formas de enunciar algo. E a forma como o fazemos é essencial na construção do sentido. Devemos atentar ainda para o fato de a construção de enunciado e a linguagem nele utilizada determinarem o grau de precisão e a densidade da mensagem que interfere na credibilidade que o texto provoca no público. Consideramos, por exemplo, os dois trechos a seguir. 2. Para saber se alguém pegou dengue, são feitos testes de sangue. Ambos tratam do mesmo tema que é o dengue e transmitem a informação de como se faz o diagnóstico de uma doença. É inegável que o primeiro enunciado que nós lemos é mais preciso que o segundo. A presença de termos do universo semântico das ciências biológicas contribui para dar mais credibilidade à informação. Ao lermos os dois enunciados, temos a impressão de que o autor da 1 sabe bem mais coisas do que o autor 2. Em outras palavras, podemos dizer que a forma de expressão interfere diretamente no conteúdo. Tomemos como exemplo os memes assim, cara, o que importa é chegar lá. Mas maquiável, não podemos publicar assim? Então, coloca aí, os fins justificam os meios. Mano, só vejo irmão contra irmão. Mas tomas, não podemos publicar assim? Coloque aí, o homem é o lobo do homem. Há vários memes na internet que brincam com a transposição, que é a simplificação de pensamentos filosóficos para uma linguagem informal ou popular. Nicolau Maquiável foi um importante pensador, defensor do poder absoluto e autor do livro O Príncipe. Nessa obra, ele discute, Maquiável, sobre o governante chegar ao poder e lá se manter no poder. Thomas Hobbes foi um filósofo defensor do estado absoluto. Em sua obra, Leviatã, afirma que os homens, sem um governo forte, tendem a entrar em conflito. Com esses exemplos, queremos mostrar que a densidade do conteúdo está intimamente relacionada à forma de expressão. Para reforçar essa ideia, leia o texto a seguir. Muitos textos científicos são escritos numa linguagem difícil de compreensão para o grande público e torna-se necessário traduzi-los para torná-los mais acessíveis, ou pelo menos para uma difusão mais extensiva da profundidade do pensamento científico. Isso pode ser feito com a aplicação de um método engenhoso que consiste na reunião de conceitos fragmentados em outros mais abrangentes, que numa sucessão progressiva de sínteses ou estágio reduzem a complexidade do texto original até o nível de compreensão desejado. Se essas colocações parecem ainda obscuras ou até abstratas, o que mostra que são científicas, um exemplo muito simples ilustrará o método e facultará ao leitor esperto praticá-lo em outros exemplos. O exemplo que daremos a seguir é de um texto altamente formativo, em que são discerníveis elementos de química, física, botânica, geometria e outras disciplinas. Como se verificará, entretanto, nessa massa de compreensão, pode ficar mais próximo. Ao final do quinto estágio, surgirá clara e límpida, a síntese mais refinada daquele texto, antes incompreensível, que brilhará singela e cristalina, evidenciando a eficácia do nosso método. Texto original. O dissacarídeo de forma C12H22O11, obtido através da fervura e da evaporação do H2O, do líquido resultante da prensagem do caule da gramínea, sacarus oficinarus lineu, isento de qualquer outro tipo de processamento, suplementar que elimine suas impurezas, quando apresentado sobre a forma geométrica de sólidos, de reduzidas dimensões e arestas retilíneas, configurando pirâmides truncadas de base oblonga e pequena altura, uma vez submetido a um toque no órgão do paladar de quem se dispõe a um teste organoléptico, impressiona favoramente as papilas gustativas, sugerindo a impressão sensorial equivalente provocada pelo mesmo dissacarídeo em estado bruto que ocorre no líquido nutritivo de alta viscosidade, produzindo nos órgãos especiais existentes na apis melífina, melífica lineu. No entanto, é possível comprovar experimentalmente que esse dissacarídeo, no estado físico, químico, descrito e apresentado sob aquela forma geométrica, apresenta considerável resistência a modificar apreciavelmente suas dimensões, quando submetido a tensões mecânicas de compressão ao longo do seu eixo, em consequência da pequena deformidade que lhe é peculiar. Primeiro estágio, a sacarose extraída da cana-de-açúcar, que ainda não tenha passado pelo processo de purificação e refino, apresentando-se sob a forma de pequenos sólidos troncos piramidais, de base retangular, impressiona agradavelmente nosso paladar, lembrando a sensação provocada pela mesma sacarose produzida pelas abelhas em um peculiar líquido espesso e nutritivo. Entretanto, não altera suas dimensões lineares ou as suas proporções quando submetida a uma tensão axial com consequência de aplicação de compressões equivalentes e opostas, segundo estágio. O açúcar, quando ainda não submetido à refinação e apresentando-se em blocos sólidos de pequenas dimensões e forma tronco piramidal, tem o sabor deleitável da secreção alimentar das abelhas, todavia não muda suas proporções quando o sujeito há compreensão. Terceiro estágio, o açúcar, não refinado, sob a forma de pequenos blocos, tem o sabor agradável do mel, porém não muda de forma quando pressionado. Quarto estágio, açúcar mascavo em tijolinhos tem o sabor adocicado, mas não é macio ou flexível. Quinto estágio, rapadura é doce, mas não é mole não, amor. A brincadeira é válida para vermos que o desenvolvimento de certos raciocínios, especialmente os mais abstratos, exige o domínio de linguagem bem desenvolvido. No quinto estágio, apresentado no texto, temos a extrema simplificação. O texto tornou-se amplamente acessível. No entanto, a mensagem foi distorcida. Não temos mais as informações científicas do início da mensagem. Assim, de modo irônico, o texto evidencia a importância do rigor da linguagem no desenvolvimento das ideias e conceito. Rich Geist, importante filósofo contemporâneo, abordou a questão entre a linguagem e conhecimento de mundo. Uma frase conhecida que sintetiza seu pensamento é Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. 1961, página 111. Em outras palavras, o nosso domínio sobre a linguagem está intimamente relacionado à nossa compreensão e conhecimento da realidade. Podemos dizer que só aprendemos bem aquilo que sabemos nomear ou representar de alguma forma. Todos nós lembramos do personagem Fabiano, de Vidas Sicas, obra de Graciliano Ramos. No início do livro, o narrador apresenta-o assim. Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais, os seus pés duros, quebravam espinhos e não sentiu a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo. Grudava-se aquele cavalo e falava uma linguagem cantada monossilábica e gutural que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem. Pendia para um lado, pendia para outro lado. Cambanho, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua como que se dirigia aos brutos, exclamações, onamotopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Ramos, 1978, página 12. A falta de domínio linguístico de Fabiano é responsável pelo fato de o Fabiano ser enganado e explorado em várias passagens do livro. A língua sofre alterações no decorrer dos tempos. Assim, palavras caem em desuso, arcaicos, e outras são criadas, neologismos. As passadas, arcaicos. As criadas, neologismos. Devíamos ter em mente que a língua é um fenômeno social e, por isso, absorve e reflete as formações ideológicas com as quais convive. Valores de uma sociedade podem ser identificados no léxico de seus falantes. É comum ouvirmos comentários que acusam a língua portuguesa de ser machista. De fato, as palavras dirigidas a uma mulher tornam-se mais pejorativas do que quando se referem às homens. O quadro a seguir fornece uma pequena amostra de como a linguagem reflete a formação ideológica da sociedade. Expressões que têm diferentes sentidos para o homem e para a mulher. Homem. Homem público. Político ou homem que ocupa função social. Mulher. Mulher pública. Prostituta. Homem. Vadio. Desocupado. Mulher. Vadia. É uma prostituta. Homem. Se você falar que o homem é perdido, o homem é sem rumo. Mas se você falar que uma mulher é perdida, ela é uma prostituta. Então, tudo vai dar na mulher. Prostituta. Outro ponto que pode ser destacado é o plural de substantivos, adjetivos, pronomes e numerais. Pela regra da língua portuguesa, dizemos que, por exemplo, meninas e meninos bonitos, pois prevalece o masculino. Meninos e meninos bonitos, não bonitas, pois prevalece sempre o masculino. Em função disso, ou em função do desejo de não se marcar o gênero, encontramos hoje a substituição da vogal que termina o masculino ou o feminino pelo x, pelo e ou pelo arroba. É o que se observa em caras, amigas, cares, amigues e castes, amigues, amigues. Na mesma língua de raciocínio, poderíamos discutir a presença de expressões e palavras que revelam preconceito com os negros. Esses vocabulários com sentidos negativos são herança de nosso passado escravotrata. Paramos na página 35.